Oi tudo bem hoje é dia de música e quem tiver aí ó bolinha de sabão ainda lá do outro kit lá atrás pega que a gente vai aproveitar para brincar um pouquinho com essa bolinha de sabão combinado vamos lá brincar com a tia Juju e cantar com a tia Juju um dois três e já E aí a bolinha de sabão aqui na minha mão eu vou pegar você nem que seja de avião bolinha de sabão eu vou pegar você nem que seja de avião a bolinha bolinha não vai embora não E aí 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 Deu para se divertir muito Com bolinhas de sabão Coloca a música aí Assopra bastante A nossa bolinha de sabão Deixa um beijo para vocês Beijo, até a próxima Tchau